Olá, bom dia, muito bom estarmos aqui, começando esta grande semana com você. E nós vamos fazer uma oração poderosa agora. Nada faltando, nada quebrado e nada fora do lugar. Leve esta mensagem com você. Nada faltando, nada quebrado, nada fora do lugar. Se você acredita que nada vai te faltar, que as coisas, relacionamentos não vão quebrar e que nada vai ficar fora do lugar, coloque isso, declare isso agora nos comentários. Aqui nos comentários do vídeo, você pode escrever isso. Nada faltando, nada quebrado, nada fora do lugar. Junte a isso o seu pedido de oração. Por uma semana de portas abertas, por uma semana de prosperidade, por uma semana bem sucedida, por uma semana abençoada. Cada dia que a gente se reúne aqui no canal, cada dia que a gente se encontra aqui, é um dia especial. Cada dia que a gente vem para fazer essa oração do dia, é mais um dia que floresce para mim, que floresce para você, para que nós possamos enfrentar os desafios que a vida nos traz. Não se deixe levar por nada, por ninguém. Não se deixe abater por nenhuma dificuldade, por nenhuma intemperança, por nenhum momento tempestuoso, pois aquele que nos guarda é Deus. Aquele que nos protege com a sua mão é o guarda de Israel, que nos livra da perversidade, da maldade, e vai nortear a sua vida a grandes realizações e vitórias. Então, por favor, nesses comentários, agora, coloque o seu pedido de oração. Cada pedido que é colocado aqui, neste momento, ficará aqui sempre que alguém entrar para orar, vai estar orando por você. E um detalhe muito importante, caso você não seja inscrito no canal, inscreva-se, é gratuito, você não paga nada. É só você clicar na palavra inscrever-se, que está aqui embaixo, depois no sininho e na palavra todas. Por quê? Todo novo vídeo, tanto esta oração do dia, ao meio-dia e a oração da noite, será realizada por você. O seu nome já estará ali e a bênção de Deus sobre você, sobre sua casa e sobre sua família. É algo que nós temos feito, que tem fortalecido a milhares de pessoas e é um momento nosso de conexão com Deus. E quem sabe você diz assim, está faltando, está faltando amor dentro de casa, está faltando diálogo, está faltando a boa conversa. Então, além de orarmos, é necessário que você tome as medidas adequadas e necessárias para mudar isso, para você não ficar sem falar com o seu cônjuge. Deixe-me contar um dos meus segredos de quase 30 anos de casado. Eu não saio de casa brigado com a Rose e eu não vou dormir brigado com a minha esposa. Se você quer ter dias abençoados, saudáveis, felizes, é necessário que essas providências sejam tomadas para que você verdadeiramente vença cada desafio que você tem. Não se deixe mais levar por esses instantes que têm afligido o teu coração, que têm afligido você. Não deixe mais isso acontecer. Você pode hoje, você pode nesse instante, mudar qualquer que seja a situação que você esteja enfrentando. Às vezes você olha para uma situação e diz assim, meu Deus, o que eu vou fazer? Como que eu vou vencer esse problema? Como que eu vou vencer essa luta? Aí entra o poder da fé, que é o que nós vamos fazer agora. Nós vamos orar, mas medidas devem ser tomadas para te guardar e te proteger. Então, guarde isso. Agora, nada quebrado, que a sua empresa esteja sob os seus cuidados para que você possa olhar a sua empresa com um olhar diferenciado, cuidando da sua empresa para o crescimento dela, para o desenvolvimento dela, para que vocês prosperem, para que vocês avancem, para que as coisas dêem certo, que os relacionamentos saudáveis sejam cuidados, cultivados, e você possa estar bem todos os dias com as pessoas que você ama. E também, nada fora do lugar. O que está fora do lugar? Pare para pensar. O que está fora do lugar? O relacionamento? O casamento? A família? O que está aí fora do lugar? Que você precisa ajustar? Que você precisa melhorar? Faça isso agora. Coloque as coisas no devido lugar. Coloque tudo no lugar. Coloque os seus sentimentos no lugar. O seu coração no lugar. Não deixe a tristeza, a angústia dominar você. Mas vamos começar essa semana com energia, com força, para termos uma semana incrível e abençoada. Então, agora, nós vamos orar. A promessa diz assim, O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Salmo 23. Vamos pedir, Senhor, que nada nos falte. Que nada quebre. Que nada fique fora do lugar. E que possamos iniciar uma grande semana com a Tua bênção. Nos proteja, nos livra e nos guarda. Que a mão do Senhor esteja conosco todos os dias, nos protegendo e nos guiando. Deixe o seu like no vídeo. Se você ainda não deixou o seu pedido de oração, coloque nos comentários, porque agora nós vamos falar com Deus. Senhor, Deus de Israel, Unimos a nossa fé com milhares de pessoas espalhadas por este país e por este mundo. Que se unem a nós nesse canal de oração de bênçãos. E venha até nós pedir o Teu socorro, pedir a Tua ajuda, pedir o Teu apoio, pedir a manifestação do Teu poder. São pessoas, meu Deus, que diante das adversidades, das batalhas, das lutas da vida, vem aqui para pedir que o Senhor com a Tua mão venha tocá-la. E se está faltando saúde, meu Deus, traga saúde a este corpo, a este organismo. a esta pessoa, meu Deus, que saiu de um internamento ou que tem um familiar lá internado, meu Deus, venha suprir as necessidades desta pessoa e curá-la de todas as enfermidades que os médicos fizeram de tudo, mas tem limite. então faça aquilo que a medicina, que a medicação não pôde fazer. Que não falte, meu Deus, a alegria nesta casa, que não falte a união desta família, que não falte, meu Deus, o bem para estas pessoas que estão aqui e sejam elas agora tocadas pelo Teu poder, restauradas pela Tua força para que possam vencer, a partir de hoje, cada um dos Seus desafios. Oh, Jesus, nós levantamos a nossa voz agora que nada venha quebrar, meu Deus, venha guardar a casa, a empresa, os relacionamentos que esta pessoa tem e abençoá-la de maneira, meu Deus, que a sua casa seja protegida, guardada, iluminada pela Tua força e poder, que o Senhor neste exato momento possa, meu Deus, fazer com que aquilo que está fora do lugar volte para o lugar, as Suas emoções, o controle da Sua vida e que nunca mais essa pessoa seja devastada por qualquer que seja o problema. Uma semana se inicia, colocamos o dia na Tua presença, começamos o dia contigo e que o Senhor vá à nossa frente, nos guiando para que possamos vencer cada desafio que temos pela frente. Nos proteja, nos guarda, nos livra de todo o mal, que a mão do Senhor esteja segura nas nossas, para que possamos, meu Pai, a cada dia suplantar e superar os momentos mais difíceis. Eu quero abençoar você, eu quero abençoar a sua casa, eu quero abençoar a sua família, eu quero abençoar os seus projetos e tudo aquilo que você fizer. Tenha a graça e a misericórdia de Jesus. sejam abençoados em nome do nosso Senhor, Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. Declare nada faltando, nada quebrado, nada fora do lugar. Tenham uma semana incrível. Compartilhe essa oração com alguém, com um amigo, envie para alguém que você ama e quer bem, porque todos os dias nós estamos realizando a oração do dia aqui, neste horário, com você, para abençoar você e a sua família. Saúde, paz e muita prosperidade.